É isso. Porque tem muitos truques. Usam muito isso. O beijo, o beijo. Quando a pessoa te beija na novela, eles dão um beijo técnico ou dão um beijo de verdade? Porque tem que saber beijar esse bagulho. Eu fui dar um beijo na chucha do Lourdes Cristal, tomei um esporro da Marlene. Você ouviu a língua? Ah, claro. Eu ia perder essa chance de beijar a chucha. Meu Deus do céu. Isso deu uma tragédia, deu processo e tudo. O que houve, cara? Não pode ficar o copo aqui. O beijo técnico, na verdade, eu acho que tem que ser combinado. E existem personagens que são românticos, então não cabe aquele beijo mais fogoso. Geralmente são os casais mais jovens que fazem esse par romântico. Um casal que vai fazer, que tem mais essa sexualidade aflorada, que passa essa coisa mesmo sexual, que está ali na pegada, pode sim ter um beijo de língua combinado. Já rodou contigo na novela? Sim, você fez a novela? Já teve novela que rolou. Mas que foi combinado. O diretor pediu para a gente fazer beijo de língua mesmo. Bem verdadeiro, sabe? Queria sensualidade. Agora pergunta quem era esse ator. No mínimo era o... Era o Caio Remo. Era o Caio Castro. Quem beijou Mônica Carvalho? Quem beijou Mônica Carvalho? E botou na língua e foi combinado. Quem foi esse? Pode falar? Quem foi esterizado? Não pode? Tem muitos anos, pode falar. Não, eu fiz um par romântico com o Ângelo Paz Leme. O Ângelo Paz Leme. E foi Caminhos do Coração, que eu fazia uma vilã. E eu tentava o tempo todo seduzir ele. Então, teve cenas que foram um pouco mais fortes. Mas isso foi combinado. Porque também se me botar a língua, se eu sem estar combinado... Aí eu não gosto. Porque o ator tem que respeitar mesmo. É na profissão. Claro. Existe o beijo técnico. Com certeza que existe. Mas eu sei quem dá. O Rabino, eu acho que isso... O Sérgio é do beijo técnico. Depende muito quem você vai beijar. Eu acho que depende muito, meu irmão. Vai beijar a Mônica, pô. O cara vai dar um beijo técnico. Vai falar, pô, bicho. Vai beijar, porra, quem? Fala nas atrizes aí que são... Vamos voltar sempre na mesma. Paola de Oliveira. Paola, aí tu vai querer beijar a Teco. Vai beijar a Teco. A Paola é linda, né? Sim. Acho que vale um beijo de verdade. Com certeza. Até tu dava, né? Olha!